Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? Lá no você tá na batalha e você vê que a rima, mano, entrou na mente e o cara ficou nervoso, velho ali é, nitidamente você consegue ver as ações e as reações então, a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente e se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo tamo junto e misturado e bora de vídeo que você seja um salve ou um outro impostor querendo ser eu você é um arroz do impostor que quer ser você tá bichinho o céu frustrado, deixa de ser otário antes de me corjar você viu o melhor de São Paulo Oh, 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 oh! Você falou que ela era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema deua! Sua semente nunca germinou! ва bagulho Fudeu oonto da vida Será que nunca te falaram que se fuda podre não enche barriga? Você fala que não está germinando a parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap gemina em qualquer lugar Só ele tá fértil, olha o rap crescendo A semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Por que eu não quero dormir No barulho de ninguém na filha Você que veio me quer é um louco Diga por que ele se pôr a filha Só por que ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar Salvador Nossa família é tudo o que nós tem Se você não sinta, você não dá valor Eu não sou mochilinha Eu sou o cachorro Mas pega a visão que eu sou o magrão Eu tô só na esquina esperando o toque Mas você não toque porque é abração Pega a visão Por isso mesmo nem te peguei nessa esquina Não preciso rir Mas você se matou sozinho mesmo E o seu mochilinha não é a mesma fita Tá ligado meu irmão mano Você tá ligado que eu mando a levada Ele falou teu bração Você vai ver ele chegando aqui na sua cara Só nesse vídeo enferrado Eu chego no pãozinho da favela E hoje eu ganho desses dois E essa leste vai virar madeira Eu tô mandando o papo reto Tá ligado e radiante Os moleque é tiradente É desenrolo no funk Então toca esse funk Que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro E leva o chute do rucado E leva em três Dois Um E Cê percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Cê percebe que agora é ideia Cê tá rogando o funk Só porque é da leste Cê quer conquistar a plateia É a famícada de pico Mas cê não difusinou Hoje cês pede pra mim E cês vai babar meu ovo Só que é o cara do meu papo Que arremestido demora Batalha da leste Sou igual da leste Vão chegou e tá saindo Que arremestido demora Que arremestido demora Que arremestido demora Que arremestido demora E você sabe que é bom Janky Dama Se acaba Aê eu rimo A energia volta Pro cê ver que eu tenho muita rima E cê só tem revolta Truta cê não entendeu Eu rimo toda semana A energia é mão pra cima Mandando minha Janky Dama Aê sinceramente truta Essa é a ideia Não tem energia maior Do que essa plateia Acho que a Janky Dama Dessa vez saiu de mim Porra Basque Porque matou o Curirim Não tem bruxaria não Aqui não tem magia E não tem abracadabra O que eu tenho é meu rap Meu sangue me azartera Bruxaria não é magia Ela é com minhas palavras É amor Só que eu vou só evitar a fadiga Falar que eu pego o mic E aí o mic desliga Não pega nada Porque nós é sujeito homem Nós é portavoz Não tem porta de conforto Aê eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro Se a passagem do fusão E meu corpo cê rodou A circunferência aqui fechou Como é que cê rodou Vacilão Vai dar mais uma volta Só pela sua oscilação E tu pessoa na plateia Fez a batalha lotar A bagagem que nós tem É só história pra contar Aê sinceramente Você é babaou Porque matou o Curirim E ele falou Tava deu fogo Obrigado por fazer Você tá apanhando o Curirim Você tá apanhando o Curirim Você apanhando Vai ficar de molho Olha só o Jujujú Que não tem coragem De olhar no olho Ah Esse é o jeito Que você vem Por isso Os dois apanham Na batalha Não confiem A Jujujú Tem coragem De olhar no olho Qual foi o gordão Tá encasgando com repolho Quem fala da Juliette Vai se fuder Juliette que você conhece A do BBB Esse BBB é o seu vacilão Que é pagar de mandrake Aqui na sessão Só que nós antigas Esse cara era Pedir ajuda Até pra pular a estação Não era esse caminho Ele era acusou E você continua O Zé Pobinho Mas tudo bem Aqui vem pra avisada Tô olhando no seu olho Até agora Não fez nada Sabe que eu tô com a cura Da para por isso Que agora aqui nessa batida Você fala muito Só que não sabe Quem é sua levada Não é divertida Quer juntar o Mike Aqui na batida Respeita o suco de fuda Favelado que venceu a vida Final de 3 2 1 Na batalha do Zila Ele é o maior campeão Dia 31 vale 3 mil De premiação Na mudagem Eu estilo Eu só o caminho É você campeão Tua carta 10 a 0 Pra mim Siga improvisando Quero encostar Mas infelizmente Vou estar trabalhando Michael Caio ainda Sem não ficar bonito Nem com a minha lupa Linda De mais do que sou perfeita Por isso que eu ganho Mas pro Itaú Isso é batalha da leste Eu chuto tua bunda lá pra zona sul Nossa Rebrou nada com nada Meu mano Chapa quente Se é do Rio Grande do Sul Você vai ver aqui na leste O tempo é diferente O tempo é o bagulho Agora na disciplina Ele usa a facinha na cabeça E a gente é faixa preta Nas rimas Ele vem rimando Bem achando que é bom Você tá ligado Que na minha frente Ele vai se fuder Ele falou que é feixa preta Mas na frente é o meu Você tá ligado Que agora é alguém Só pra entender Se fuder o feixa preta Você trogou com o mestre Aqui de Karate Mestre de Karate Pendo que agora Eu te sinto pra rua Pode colar com o seu Karate Eu vou te ensinar A briga de rua Não é todo momento Que aqui nós aceleramos Eu arrancaro nenhum grito E vocês acham que é sujeito homem Esses caras tá capotando Aqui na curva E nós tá te capotando Com microfone Você entendeu como é Nesse jeito a bola aliado Você não serve pra ser MC Serve pra ser os cachinhos dourados E aí, e aí, e aí Tudo a mim Parça, você tá louco Então levanta o tom de novo Que eu te capota É no soco E aí, você tá acelerado Enquanto você foca na curva É quando eu te dou Então demorou Vamos sair no soco Você com a gente Vou pra cima do Samuel Alto estatuto da criança Do adolescente Eu não iria Porque se eu saísse no soco Com você Era daqui pra delegacia Eu também não vou Nem querer sair no soco Com o bigão Quando ele vier pra cima Eu taco o MC no chão Aí ele pula Não ia ter mais uma Vai perder nas ideias Essa é a famosa dupla Que é a piã com a patéia Eu acho que você não tá vendo a vitória na sua frente Porque fechou seus olhos E esse sonho japonês Tu passou na vantagem No momento de remar Juro aqui tu quer ensinar O japonês a contar Isso daqui é um confronto Essa é a zona oeste Eu vou te jutar Tu vai parar na zona oeste Tá tranquilo, vou te explicar Só do pé da zona oeste Lá sei o bom lugar Ensinar o japonês Isso é só cabreiro Ensinei o japonês O freestyle brasileiro Rimas em 3, 2, 1, rima Esse aqui é o japonês Com ele eu vou acabar Falou que ia fazer o brasileiro E chorar Na hora eu vou chorar Chorar eu vou além Tô chorando de emoção Tô esperando ser rima bem 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 Exastorei pra ver se esse rima bem É até ser bom Falando japonês Essa aqui é a doutrina Hoje é especial Tô esperando ser rima bem Tô esperando ser rima bem Tô esperando ser rima Senta aí gostou do rap, ninguém quer ver você, é só um salvador Eu vou no clima, satisfação, salvador, eu sei fazer rima Cê quer ver meu flow do rap, logo faz um show Eu até esperei se eu vou, mas até agora não chegou Rima de três, dois, um Tô fazendo essa levada, cê percebe vagabundo Dois caras de manada, é o WM, dá um salve pra NASA Hoje você vai apanhar na sua própria casa Rima de três, dois, um Meu terceiro pisacofo quer cê tá na minha casa Porque eu sou de outro mundo e deixo um salve pra NASA Sabe por que na leste cê vai tomar no cu Que esse aqui é o Etevaldo e esse é o Etebil Cê te levantou, voces, 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 voces... Santander na Mulher sim percebe vagabundo, Chidizente de genera Por isso que eu te bato e a rima é sincera Eu sou Etebilume, eu fiz talentio da Terra A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó Porque a gente é assim, véi A gente só não faz mais porque é meio chato Mas se deixasse mesmo, a gente mandava rima e salve até amanhã Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? Você tá doido aqui? A gente tá muito bem A gente nunca fica foito Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito Não sei se é carioca, né? Mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha Mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada Nós tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas